Se você já é empreendedor no Brasil ou pretende se tornar empreendedor no Canadá, hoje o vídeo é pra você. A gente vai falar como ser empreendedor no Canadá e como isso, inclusive, pode ajudar na sua residência permanente aqui no Canadá. Tô trazendo a Vânia, que é da Evisa Careers. Tudo bom, Vânia? Olá, Dmitry. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Vânia, o que a gente vai aprender no vídeo de hoje? Resumindo, assim. Hoje a gente vai falar quais as opções nós temos pra você que abriu um negócio ou já tem um negócio no Canadá ou fora, mas quer trazer o seu negócio pro Canadá e utilizar a sua experiência como empreendedor e os resultados do seu negócio pro seu processo de imigração e de aquisição da residência permanente. Muito bom, muito bom. Tem muita coisa legal. Vocês vão adorar o vídeo. Bom, antes disso, vamos dar o recado aqui da Evisa Careers, que é o serviço de carreiras da Evisa, que vai te ajudar a se colocar no mercado profissional aqui no Canadá. Tanto se você quiser ser empregado ou empreendedor também, né? Vânia, resumindo, o que a Evisa Careers pode ajudar o pessoal? Então, o pessoal já conhece o serviço de carreiras da Evisa, que é o CBA e os profissionais que querem se colocar no mercado de trabalho. E justamente pela necessidade de muitos clientes que quiseram evoluir pra uma vida de empreendedorismo ou pra outros clientes que nos procuraram, né? Pra imigrar pro Canadá como empreendedores, mas que não tinham aquele suporte no sentido de como organizar o processo, como criar o business plan, que a gente vai falar ali na frente, que é exatamente onde o serviço de carreiras atua com o empreendedor, né? Em conjunto com o consultor de imigração, nós criamos o business plan, que é a parte do seu processo que vai explicar pro pessoal de imigração como é que o seu negócio vai operar no Canadá, qual é a relevância, como é que você vai fazer o seu lucro, né? Então, a gente vai organizar todo esse documento pra você. Mas depois a gente fala mais em detalhes, só resumindo. Bacana. Inclusive, aqui os contatos da Evisa Careers estão aqui embaixo. Inclusive, pra quem estiver assistindo esse vídeo, tem um desconto exclusivo na primeira consulta aqui. Então, vale muito a pena. Marca uma consulta com a Vânia. Os contatos estão aqui embaixo, já com um cupom de desconto aplicado, tá? Vale a pena mesmo. Ou escreve também pro e-mail que tá aqui embaixo. Muito bom. Bom, Vânia, vamos pro assunto aqui, então. Como o empreendedor, tanto no Brasil, ou quem ainda não é empreendedor e quer empreender aqui no Canadá, como que ele pode conseguir a residência permanente, como é que é todo esse processo. Vamos lá. Bom, tá. Bom, obviamente não existe um caminho só, né? Existem alguns caminhos. Então, no caso dos empreendedores, nós trabalhamos com seis principais programas de imigração. Então, é muito importante que você, que tá aí pensando, ou em abrir um negócio, ou em trazer o seu negócio pro Canadá, ou em utilizar o negócio que você já tem no Canadá pra sua residência permanente, né? Então, agindo em uma consulta com um dos nossos consultores de imigração, porque ele vai ser, ele ou ela, né? Vai ser a pessoa perfeita pra te dizer qual é o programa ideal pra você. Porque se você aplicar pra um programa no qual é muito difícil você se encaixar, você vai acabar prejudicando o seu perfeito. Então, primeiramente, entenda. Quem você é enquanto empreendedor e qual é o programa de imigração mais interessante pro seu caso. Nós temos seis, como eu já falei. Então, em algum momento, nós vamos descrevê-los, né? Com mais calma aqui no canal. Mas só pra vocês terem uma ideia, nós temos o LMIA Owner Operator. Nós temos o Startup Visa, que é um programa que vai te auxiliar se você tem, não só, muitas pessoas pensam que é só na área da tecnologia, mas não é, se você tem alguma inovação no seu business, você pode se encaixar com o programa de startup. Nós temos o programa C10, C10, C11, né? Que é o programa do Quebec pra te auxiliar se você é um empreendedor. Por exemplo, se você é um artista, um fotógrafo, um atuador, quer trazer o seu negócio pro Canadá, existe uma possibilidade de criar o business plan e conseguir a realidade permanente pela província do Quebec. Temos os PNPs, né? De todas as províncias, cada uma com as suas peculiaridades. Então, você vai ver que os requerimentos vão ser modificados, que você vai ser exigido coisas diferentes, que o seu valor de investimento inicial vai mudar de acordo com as diferentes províncias. Então, procure os PNPs e o que nós chamamos de Entrepreneur Stream, que é a stream pra empreendedores, né? Dentro de cada PNP. Certifique que você tá vendo direitinho os requerimentos, que você tem caixa e pode aplicar via província. E nós temos também o ICT, que é um programa mais voltado, assim, pra quem tá fazendo uma transferência. Então, por exemplo, se você trabalha numa multinacional no Brasil e essa empresa tem uma filial aqui no Canadá e você precisa passar por esse processo, então é uma forma de fazer isso acontecer com mais facilidade, né? Então, basicamente, são esses. A ideia é você poder entender onde é que você se encaixa e iniciar o seu processo. E aí começa, né? O processo, propriamente dito, pra cada um desses diferentes programas. Quando a gente fala de Business Plan, vai ficar mais claro. Assim, aí o como, né? É, isso que eu ia falar, né? Porque você, pra todos esses, você vai precisar de um Business Plan, né? Como é que funciona? Isso. Então, o Business... É um pouco diferente quem liga como empreendedor, o processo em si, né? Então, um pedaço muito importante do seu processo é o Business Plan. E você vai ver que no Canadá, por exemplo, existem agências especializadas na criação de Business Plan, né? Muito mais do que no Brasil. E esse foi um dos motivos pelos quais a Evisa desenvolveu esse processo dentro da própria Evisa. Porque muitas vezes nós procurávamos essas fontes fora, né? Pra desenvolver o Business Plan e esse documento não vinha alinhado com os propósitos imigratórios. Então, não basta você ter um bom Business Plan. Você tem que ter um Business Plan alinhado com os requerimentos do programa específico que você tá aplicando. Então, tem que ser feito praquilo, né? Então, daqui a pouco você utilizou aquele Business Plan incrível que você criou pra pedir um empréstimo no banco que o programa de imigração não serviu. Por quê? Dentro do processo de imigração pra você, enquanto empreendedor, o que a gente precisa entender? Bom, e que o seu Business Plan vai mostrar, né? Primeiramente, qual que é a sua proposta enquanto empreendedor? Então, você vai apresentar uma descrição do seu negócio, um overview, né? Pro oficial de imigração entender, assim, da onde que você veio? Qual que é a sua natureza? De onde é que surgiu a sua ideia de negócio? Você já tem ele aberto? Você tá pensando em abrir? Se você já tem aberto, há quanto tempo tá funcionando? Então, como é que trabalha lá? Qual é o tamanho? Que serviço? Que produto você oferece? Qual que é o seu revenue anual? Então, me dá, assim, um panorama geral pra eu já na primeira página saber do que se faz, né? E a gente vai aprofundando esses detalhes. Então, é muito importante o quê? No primeiro momento, a gente trabalhar a questão de NOC, né? Então, a gente tá aqui fazendo o quê? Utilizando o seu Business pra te tornar residente permanente. Então, não é qualquer NOC que vai servir mesmo que você seja o dono desse negócio. Preciso, ah, se é como gerente, né? Ou se é como... Enfim, depende. A gente precisa entender quem tá nessa organização, quem tá contratado, quais são os NOCs de todo esse pessoal, e ver como é que eles se alinham com os propósitos de imigração. Como é que eu vou fazer pra provar que você tem um controle já, tudo do que você faz enquanto operação, né? Um controle da sua operação, que você tenha aí um planejamento financeiro bem claro desde que você abriu esse negócio até agora, e como é que ele vai estar daqui cinco anos. Então, eu não quero só ver hoje, eu quero saber o que você tem enquanto projeção. E aí, como é que você tá com esse business em dez anos? Então, eu quero uma projeção completa dos próximos cinco, e uma ideia do que vai estar nos próximos dez, plus o presente e o passado. Então, eu tenho que apresentar tudo isso de uma forma concisa, e aí, se eu tiver um tempo de crise, por exemplo, em que o meu business tava mal, e eu tava gastando mais do que ganhando, eu tenho que poder explicar e mostrar como é que eu saí disso, e trazer esses dados de uma forma clara, e sempre focando na ideia de que eu tô aqui pra quê? Pra provar pro oficial que o meu business, ele é lucrativo, que eu vou pagar taxa, eu vou pagar imposto enquanto business owner, então eu vou estar agregando pra economia do Canadá, que eu vou estar trazendo um benefício cultural, então, ah, sei lá, eu tenho um benefício, sei lá, vendo coxinhas, né, pão de queijo. Então, eu tô trazendo a cultura brasileira pro Canadá, né, então eu tô fazendo, eu tô apresentando esse benefício. E além disso, eu vou contratar pessoas que moram aqui, né, então eu vou estar gerando emprego. Eu preciso apresentar isso com solidez no meu business plan. E aí eu vou colocar isso pro governo, né, mostrar o que que eu imagino que eu vou estar fazendo. Outro ponto muito importante que você precisa apresentar no seu business plan, no seu processo, é uma pesquisa de mercado bastante sólida. Então, trazer dados reais, né, do quanto você percebe. Por exemplo, ah, eu quero abrir um estabelecimento em Vancouver. Se você realmente tem público na cidade de Vancouver, quem é o seu cliente ideal. Então, me fala da sua marca, apresenta a sua proposta de branding, apresenta quem é a sua baia-persona, as suas iniciativas de marketing. Se você já tem feito isso, eu quero ver isso no seu business plan, pra mostrar pro governo que você já tá, né, profissional de imigração, que você já tá fazendo o seu investimento, isso já tá acontecendo. E aí, de repente, a gente vai, um relatório financeiro, demonstrar um ano que não foi tão bom, mas, poxa, olha aqui, né, esse plano de marketing, você continua com as portas abertas, a gente tem fotos dos clientes entrando, saindo do seu negócio. Então, a gente precisa entender como é que você, na sua experiência particular, enquanto empreendedor, consegue agregar pro business landscape, né, que a gente chama aqui o cenário de negócios no Canadá. Então, é bem importante que você alinhe a sua experiência, as suas intenções, um programa de imigração ideal e com essa proposta global do Canadá como um todo de trazer imigrantes estrangeiros pra se tornar os residentes permanentes aqui. Muito bom, muito bom. Tem mais algum ponto? Porque, assim, a gente pode depois detalhar, inclusive, né, Vânia, a gente pode entrar em cada um desses programas também, falar, fazer um vídeo exclusivo sobre eles. Se vocês quiserem, obviamente, vocês precisam comentar aí, pessoal. Comenta, compartilha, enfim. mas tem mais algum ponto além dos programas que a gente detalha melhor, né, inclusive também falar, a gente pode fazer um vídeo, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo exclusivo sobre o business plan também, né, falar mais dele também. Vai depender de vocês também, né, a participação do pessoal. Isso. Isso, vamos ver onde, de repente, o pessoal tá com mais dúvidas, porque, de uma forma geral, a ideia é essa, né, alinhar o seu plano de negócios com um programa específico e se certificar de que o seu processo tá trazendo tudo aquilo que se inclui nos requerimentos, né. Acho que um ponto adicional que eu deixaria, né, é que o pessoal, muitas vezes, eu percebo alguns clientes que demoraram muito pra se permitir se autorizar, se sentir prontos pra iniciar o seu processo, né. Então, quando a gente fala em criar um business plan, a gente não necessariamente precisa tá com todos os pontos fechados. A gente, inclusive, inicia a criação de business plan pra empreendedores que ainda nem sabem qual business vão ter, que ainda estão em fase de comprar. Então, a reunião com o pessoal de franquia ou com business que estão a vendas pra ajudar o cliente a entender qual o melhor business ele pode adquirir. Também no Canadá, a gente, né, trabalha todo o perfil dele por trás pra ver como é que a gente incluiria isso no processo de migração e qual business é interessante pro processo em específico. Então, acho bem importante ressaltar pro pessoal que, às vezes, ah, eu não tô pronto, eu não sei ainda, eu não tenho todo o dinheiro necessário. Inicia, pergunta, comece esse processo porque as respostas elas vêm conforme a gente vai fazendo esses movimentos, né. Então, não espere ter todas as respostas ou todos os recursos que você acha que necessita pra dar início aos processos. Então, pode confiar que a gente, sem dúvida, te traz alguns insights e abrem as portas que você tem para esse processo todo. e eu sempre falo aqui, se você é empreendedor, venha pro Canadá, venha pro Canadá. O Canadá tinha de braços abertos pra empreendedor, eu adoro isso, a gente adora, inclusive, conhecer brasileiros com negócio aqui, eu acho que isso é, é assim, a nossa alma brasileira, o brasileiro já é empreendedor por natureza, né. Então, venha pro Canadá que você vai dar certo aqui, vai dar certo. Óbvio que é muito trabalho, óbvio, como sempre, mas vale a pena, o que eu digo é que vale a pena, né. Vânia, vamos deixar o contato então, aqui repetindo o contato, né, da Evisa Careers, tá aqui embaixo também, marca uma consulta, entenda a sua situação, explica pra Vânia o que que você pretende, qual a sua área, o que que você pretende montar aqui, e aí a Vânia vai junto com você traçar esse plano, traçar esse plano de negócio que tem tudo pra dar certo, tudo pra dar certo. Sendo bem feito, tem tudo pra dar certo, né Vânia? É isso aí, isso aí gente, obrigada Admitri, e é bem por aí, seja lá qual for a sua ideia, né, de negócio, procure a gente pra iniciarmos esse processo aí, de organizar o seu produto. Obrigado Vânia, como sempre, incrível como sempre, a Vânia vai voltar aqui, a série, nessa nossa série que a gente fala de trabalho aqui no Canadá, não só de trabalho, de ser empregado, quanto empreendedor, enfim, então comente o que que vocês querem que a Vânia volte aqui pra gente detalhar mais no assunto, beleza? Gostou do vídeo? Lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, e gostou desse vídeo? Aprendou alguma coisa hoje? espalha, passa pra frente, passa em grupo de discussão, espalha, espalha mesmo, manda pro mundo, beleza? Obrigado Vânia, mais uma vez, incrível como sempre, muito bom. Eu que agradeço, Dmitri, obrigada pessoal, espero todos vocês aí, sou ansiosa pra ouvir quais as ideias de negócios que os empreendedores brasileiros querem trazer pro Canadá. Muito bom, é isso, valeu pessoal, e até a próxima. Obrigada, até mais, tchau, tchau.